Olá também com vocês, vamos para mais um vídeo. O tema é protetor solar. Vamos lá. Vocês pensam que protetor solar é só para usar na praia? Não, senhor. O protetor solar deve ser usado na cidade também. Não é? Porque a gente sai na rua, se expõe ao sol. Também tem que usar protetor solar quando a gente não está na praia. E mesmo quando estiver nublado, tá? Quando estiver nublado, sem sol, também tem que usar protetor solar. E tem mais, gente. Tem que usar o protetor solar também dentro de casa. É isso mesmo. A luz de casa, as lâmpadas, sendo amarela ou branca, a gente também tem que usar protetor solar. Entenderam? E não é só isso. Celular e televisão também tem que usar protetor solar. Muita gente acho que não sabia disso, né? Nem eu. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo de agora. Entenderam, gente? Então, a gente tem que usar protetor solar em todas essas situações. Tá bom? Então, esse é o vídeo de agora. Tá, gente? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no botão joinha. Cliquem no botão inscrever-se, que está aqui embaixo na cor vermelha. E compartilhem o vídeo com outras pessoas, porque eu preciso de mais pessoas inscritas no meu canal. O meu canal poder crescer mais. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!